É, e assim, aí o que aconteceu? Naquela noite tinha um culto e a Irmandade, a Irmandade invadiu a igreja, invadiu a igreja, fez parar o culto, foi uma coisa terrível, eles, eles ficaram numa situação terrível, né, porque eu estava sem atender e eu, naquele momento, eu fiquei, aí eles tiraram meu ministério, fizeram uma ata, né, que eu precisava ser o ministério, mas a Irmandade entrou e gritou, gritaram, fizeram um barulho, a Irmandade, porque o Boliviano é um povo, um povo, assim, fechado, um povo até tímido, mas não brinca com eles, porque é um povo muito sincero, eu falo isso porque eu moro aqui, eu tive muitas ofertas para ir embora para muitos lugares, mas eu amo esse lugar por causa da sinceridade do povo daqui, é um povo sincero, e eles entraram, todos, entraram, tiraram o ancião lá do púlpito, tiraram, você desce daqui, aqui não, nesse púlpito você não sai, aí me foram buscar e eu lá em casa, enquanto o irmão Isaac não chegar aqui, vocês voltar ao ministério dele, nós não sai daqui, vocês também não saem, aí eu fiquei, eu estava em casa, né, vieram me buscar, eu desci, fui na igreja, cheguei lá, subi, eu estava com pijama, subi no púlpito, daquele jeito, mas eu já estava com medicamento, eu estava com calmante, eu estava, assim, transpassado. Claro, o irmão estava detonado. Estava. Quando eu subi, todo aquele barulho, né, todo mundo, e quando eu subi lá no púlpito, o ancião que fez isso, chegou e falou assim pra mim, Isaquinho, vem cá, meu filho, você pode acabar com isso. Falei, posso, posso. Fala pra irmandade que você está doente. Você está doente. E que você pediu uma licença pra cuidar da tua saúde. Aí, quando ele falou isso, eu olhei pra ele e falei, o quê? Porque, irmão, faz 19 anos que eu prego neste púlpito aqui, e eu nunca preguei mentira aqui, nesses 19 anos, e não vai ser hoje. E virei pra irmandade e falei assim, vocês querem saber por que que eu estou sem ministério? Porque eles estão me coagindo. E aí